Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alguns de vocês receberam alguns óculos, né? Legal, o pessoal aqui da poteia, né? Pode colocar os óculos. Colocou? Que homem? Tá todo mundo pelado. E aí, tá gostando do show? Tá todo mundo pelado. Curtindo? Peraí, Du, cadê o seu namorado? Levanta um pouquinho aqui o namorado dele. Só aqui, ó. E aí? Peraí. Olha lá, Lu. E aí, tá gostando? Não. Não? Tudo bem? Ai, meu Deus. Peraí, né? O que que é? Muita pressão. Não? Você veio com quem aqui? Com a minha irmã. Cadê ela? O que que aconteceu? Pode tirar os óculos. Tire, tire, tire os óculos. O legal é quando vocês colocarem os óculos novamente. Pode tirar. Agora pode usar. Quando vocês colocarem novamente, todo mundo na poteia vai estar com roupa. Só que o Eduardo vai estar com o avental. 3, 2, 1. Podem colocar os óculos. Todos com roupa. Eduardo com o avental. O avental é bizarro, né? Legal que esse avental dele é muito legal. Ele é coberto na frente e vazado atrás. Vazado atrás. Vazado atrás. Obrigado. Que bunda peluda, velho. Caiu aqui o microfone. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Muito bem. Podem tirar os óculos. Podem tirar os óculos. Tudo bom? Tão normal? E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscreveram no nosso canal e assistiram ao próximo vídeo.